Olá meus amigos, eu sou Thiago Moraes 3 recados, inscreva no canal você que é iniciante de sanfona compre meu curso em auladesanfona.com.br ou no número de whatsapp e você que ainda não comprou a rifa da sanfona compre no link da descrição somente 50 reais dia 20 de dezembro você concorre a uma sanfoninha uma Michael 80 abaixo se bater a meta de 200 rifas vendidas eu vou na sua casa em qualquer lugar do Brasil levar essa sanfona pra você tá bom galera? vamos lá? hoje é a lista de 8 músicas que todo sanfoneiro deve aprender se você não aprender a tocar essas músicas você vai ser um zero à esquerda você tem que aprender a tocar essas músicas porque são músicas famosas que o pessoal pede e que faz sucesso em todos os lugares a primeira é a mais fácil da lista é a Asa Branca que é a primeira música que todo sanfoneiro aprende na sanfona aí você tem que aprender ela pra você tocar A Asa Branca Seguindo a mesma sequência O Brasileirinho é uma música que também não pode faltar Seguindo a mesma sequência Seguindo a mesma sequência E por aí vai Também o que não pode faltar é a Feira de Magalho Seguindo a mesma sequência Por aí vai Outra que não pode faltar também É a milonga para as missões Outra que não pode faltar também E por aí vai Outra que não pode faltar também É a Madrugada do Albino Manique Outra que não pode faltar também Outra música que o sanfoneiro tem que aprender Também são as músicas de Madrugada do Mário Zan Não pode faltar né Outra música de Madrugada do Mário Zan E por aí vai Outra que não pode faltar também Na lista de todo o sanfoneiro É a Dois para Lá e Dois para Cá do Vonninho Outra música de Madrugada do Mário Zan E a música de Madrugada do Mário Zan E a música bônus que não pode faltar Que todo o sanfoneiro tem que aprender Pelo menos a introdução é do fundo da Grota do Baitaca Senão daí não adianta né galera E aprende a cantar Faz bem também Obrigado galera por estar aqui no meu canal Deixe já, curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos Grande abraço para vocês hein Tchau 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 Tchau